Hoje recebemos o doutor Danilo de Oliveira, que é presidente da Comissão de Temas Previdenciários aqui da UAB de Santos. Nós vamos estar falando sobre a questão da reforma previdenciária, que ainda é um tema que está sendo muito discutido, né doutor? É verdade, Nathalie. A primeira reforma a ser implementada pelo governo até então provisório do Michel Temer é a reforma da Previdência. É um tema muito polêmico, um tema muito delicado que nós vamos abordar hoje. E fala um pouco então sobre o que está sendo discutido, as propostas em questão. A principal proposta, e a mais polêmica, é a criação de uma idade mínima para as aposentadorias, ou seja, seria colocado fim à aposentadoria que não tivesse como requisito a idade mínima, ou seja, a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, que é uma realidade ainda no Brasil, deixaria de existir. Seria exigida então uma idade mínima, fala-se em 65 anos de idade, para que os trabalhadores, homens ou mulheres pudessem se aposentar. E como é que você analisa essa mudança? É prudente mesmo? Bom, fazendo uma análise global, mundial, muitos países já adotam essa metodologia. Praticamente o Brasil é um dos poucos, ou talvez o único país, que ainda tem aposentadorias que não exigem uma idade mínima. Por outro lado, a nossa grande preocupação é no que diz respeito àqueles que já estão trabalhando, que já estão próximos da aposentadoria, que praticamente já preencheram todos os requisitos, como que o governo, como que essa reforma vai tratar dessas pessoas. Pessoas que já estão aí perto de poder usufruir esse direito poderiam ser pegas de surpresa. Então a preocupação seria, na verdade, com essas regras de transição. Inicialmente não se falava nelas. Alguns setores fizeram pressão e meio que a contra gosto, o ministro da Fazenda já tem admitido aí que nesse projeto de reforma vai se inserir essas regras, elas serão inseridas essas regras de transição. O ideal, na minha opinião, seria que essa nova modalidade de aposentadoria, essa nova exigência, ela atingisse apenas as pessoas que ingressarem no sistema de proteção previdenciária após a mudança. Que essa lei, ela apenas atingisse os novos inscritos. Doutor, por que essa discussão agora veio à tona, essa mudança no Brasil? É muito comum no Brasil que, em tempos de crise, se fale em reforma tributária, em reforma da Previdência. Uma reforma tributária, nesse momento, ela poderia gerar muitas complicações para o governo provisório do Michel Temer, porque ela mexeria no bolso do empresariado. Já a reforma da Previdência, ela tem uma conotação social. E, como de costume, no Brasil, me parece que, mais uma vez, infelizmente, quem paga a conta, quem paga o preço, ou, como dizem, quem paga o pato, é o trabalhador, é o setor social que acaba sendo sacrificado. É verdade que, em momentos de crise, de dificuldades financeiras, alguns ajustes precisam ser feitos. A grande questão, talvez, esteja no equilíbrio. A gente deveria buscar um equilíbrio entre Previdência, tributação. O discurso do governo é nesse sentido. O Ministério da Previdência, agora, está ligado ao Ministério da Fazenda, o que daria uma conotação de arrecadação. Só que a gente não pode esquecer que a Previdência trata da proteção social, dos trabalhadores, no momento em que eles não têm essa capacidade, seja apelidade avançada, por uma invalidez. Então, a gente precisa olhar com muita calma, realmente, essa questão da reforma, as informações precisam ser anunciadas com transparência, com muita cautela para que a gente não prejudique, principalmente, como a gente tem falado aqui, aquelas pessoas que já estão próximas da aposentadoria, ou que já planejaram uma aposentadoria, podem ser pegas de surpresa, ou até mesmo muito sacrificadas por essa reforma. Até porque essa reforma também pode ser analisada, se ela é superavitária ou deficitária. Essa é uma grande questão. A Previdência Social no Brasil, ela realmente é deficitária, como o governo anuncia, ou ela é superavitária? Do ponto de vista jurídico, me parece que a Previdência Social é superavitária. E o governo tem, então, feito, ou se valido, utilizado algumas fórmulas, alguns cálculos para mascarar isso. Existem estudos muito sérios dos próprios auditores fiscais, dessa Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Anfip. Existem economistas com teses de doutorado sobre o assunto. E nós, que atuamos na área da Previdência, também, de vez em quando, fazemos essa análise. Se a gente pegar a questão do custeio, que no Brasil é tripartite, então o custeio é feito por trabalhadores, empregadores e pelo Estado, o Estado não tem contribuído com o seu um terço. Então, na verdade, isso acaba fazendo com que a conta demonstre um déficit, que, na verdade, não existe. Precisaríamos que, realmente, isso fosse explicado com mais clareza, com mais transparência. Seria muito melhor que o governo colocasse, olha, estamos num momento de crise, precisamos sacrificar algum setor, o setor escolhido foi esse. Mas não inventar um dado falso, ou um dado que não é tão verdadeiro, tão correto, para justificar essa reforma. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, até porque esse mandamento do custeio tripartite, do custeio também pelo Estado, ele é constitucional. E a gente também tem que analisar algumas questões relacionadas a isenções fiscais. Existem muitos segmentos, por exemplo, do agronegócio, que talvez seja até o carro-chefe do desenvolvimento econômico no Brasil, agropecuário, enfim, que tem muitas isenções fiscais. Talvez a gente devesse pensar em equilibrar isso. Claro que não dá para falar, olha, o empresariado, os detentores do capital, eles têm que suportar sozinhos, agora, sozinhos, o momento de crise, não é isso. Mas eu acho que primeiro a gente tem que colocar as informações com transparência, com clareza para a sociedade, para que ela possa opinar. E a melhor solução seria se a gente conseguisse equilibrar todos esses interesses, sem sacrificar apenas, como é tradição no Brasil, o trabalhador. Você acha que, de repente, uma reforma previdenciária deveria caminhar junto com a reforma tributária? Sim, de fato, são áreas intimamente ligadas, até porque o custeio da previdência social é a tributação. Hoje a gente tem uma discussão também sobre as vinculações ou desvinculações das receitas da União, que muitas vezes vão para áreas como a área da educação, só que esse dinheiro sai da seguridade. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com as informações que são colocadas. A gente precisa primeiro entender o que não é muito simples, o orçamento da seguridade que abrange a previdência, a saúde e a assistência social, saber quais são as fontes de custeio. Eu me lembrei aqui agora, Nathalie, conversando contigo, talvez a gente pudesse pensar em regularizar os jogos de azar, porque eles poderiam ser uma importante fonte também de custeio. não que sejamos aqui a favor dos jogos de azar, não é isso, mas é uma alternativa a ser pensada, a ser debatida com a sociedade, ao invés de impor esse sacrifício àqueles trabalhadores que já estão prestes a se aposentar. E agora, quais os próximos passos que o governo vai tomar com essa medida? O governo tem recebido algumas centrais sindicais, algumas centrais de trabalhadores, essas centrais se demonstram, tem se posicionado desfavoravelmente à reforma, mas no meu modo de ver, a proposta vai ser enviada para o Congresso e a gente vai analisar como que o Congresso vai reagir a essas propostas. A gente sabe que no Congresso nem sempre as decisões são jurídicas. Na verdade, elas são muito mais políticas do que jurídicas. A gente tem que aguardar até que ponto essas pressões sociais terão forças para realmente influenciar, exercer mudanças ou não nessa proposta, nesse projeto de reforma da Previdência. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação, por estar esclarecendo um assunto tão delicado, que ainda tem muito para a gente estar discutindo sobre isso. Eu que agradeço, Nathalie. Na verdade, é sempre um grande prazer estar aqui contigo, com a sua equipe, que são grandes amigos. É sempre muito prazeroso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma